Bom dia, hoje 17 de março de 2021, às 9 horas, conforme divulgado, conforme agendado, estamos iniciando a nossa aula magna. Então, o que seria uma aula magna? Como pensar uma aula magna? Qual é a reflexão que faz sobre o que seja uma aula magna? Uma aula magna é uma aula inicial, normalmente em um curso universitário, graduação, pós-graduação, e normalmente proferida por uma grande autoridade, uma autoridade eminente na área de, em qualquer área da ciência. Nesse caso, a nossa aula magna de hoje será por uma, será administrada pela uma grande autoridade, por uma grande autoridade na área de geografia no Brasil, professora Lana de Souza Cavalcante. Mas o que seria, então, a aula inaugural? Ela representa, ela pensa o que seja uma representatividade de uma personalidade de uma determinada área e direcionada, e direcionada a estudantes, pesquisadores, no nosso caso, programa de pós-graduação em geografia, que está como ingressante em uma turma nova. Então, qual seria a diferença entre uma aula magna e uma aula inaugural? A aula magna é uma aula aberta, que está direcionada a todos os alunos, e uma aula inaugural é mais específica a um determinado curso. Nesse sentido, o programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal do Piauí, convida a turma 11 e toda a comunidade acadêmica, que neste momento está conectada ao canal do YouTube, para assistir e participar desse momento, muito importante para a comunidade geográfica. Essa aula magna tem a parceria do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Regional Vale do Acaraú, em Sobral, que em nome do professor José Falcão Sobrinho, cumprimento a todo o corpo docente e corpo docente, e do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, que em nome da professora Luísa Câmara Bezerra Neta, cumprimento a todo o corpo docente e a todo o corpo docente do programa, e nossos cumprimentos também, em nome do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal do Piauí, todo o colegiado e todo o corpo docente, a toda a comunidade acadêmica, que está neste momento assistindo, participando da nossa atividade. Então, por que escolhemos, sugerimos, pensamos, a professora doutora Lana de Souza Cavalcante, para fazer esta atividade, a nossa aula magna, inaugural, exatamente hoje, 17 de março de 2021, estamos em fase inicial da turma 11, com o início das atividades discentes e docentes, do ano de 2021. Bom, então, a professora Lana de Souza Cavalcante, possui graduação em geografia na modalidade licenciatura, pela Universidade Federal de Goiás, tem mestrado em educação, pela Universidade Federal de Goiás, tem doutorado em geografia, em geografia humana, pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado na Universidade Coprutense de Madrid, na Espanha, e pela Universidade Buenos Aires, na Argentina. É pesquisadora, bolsista para atividade, um dedo CNPq, e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Goiás, professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, é editora-chefe da revista Signos Geográficos, tem experiência na área de ensino de geografia, com ênfase em, na área de geografia e ensino, com ênfase em geografia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas, ensino de geografia, formação de professores, lugar, geografia, cidade e espaço urbano. Coordena os grupos de pesquisa, NEPED e do PEC, registrado ao CNPq, e aqui os meus sinceros agradecimentos por eu, pelo convite e por eu fazer parte do NEPED. Então, o nosso tema da aula, o tema da aula será apresentado pela professora Lana Cavalcante, mas algumas problematizações para a gente fazer essa abertura. Quais serão, quais são, então, os desafios para se fazer ciência? Quais são os desafios para se fazer a ciência geográfica? Quais são, então, os desafios para se ensinar geografia? Mas não somente para ensinar geografia e para pesquisar geografia. Nesse sentido, diante dessas possibilidades da análise geográfica postas pela produção científica contemporânea, há um grande desafio que, de resto, se apresenta para todas as áreas do pensamento, que é o de se escapar das armadilhas já colocadas pelo empirismo, e, ao mesmo tempo, não se deixar cair em outras ciladas das formas de pensamento mais contemporâneas. O economicismo, o culturalismo, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, uma vez que também elas podem ser compreendidas na estrutura de pensamento dualística, que separa, que dicotomiza, que absolutiza os aspectos da realidade. E, com isso, mais que ampliar, podem reduzir o alcance do conhecimento. Trata-se, na verdade, de enfrentar a tarefa de estender o olhar, o foco, os resultados do investimento científico, sem os limites do pensamento formalista, mecanicista, que se admite conhecimentos objetivos e gerais, tentando incorporar ou se orientar pela contribuição de pensamentos contemporâneos, sem cair, no outro extremo, em análise muito micro, muito subjetivas, muito locais, que, tanto quanto a tradição empirista, ofuscam a visão e não ajudam a compreender a complexidade do real. Está colocado, portanto, para os pesquisadores da geografia, para os militantes da geografia, para os militantes do ensino de geografia e para os militantes da ciência geográfica, de forma geral, o alerta para uma tendência arriscada de, ao buscar novos paradigmas, que salientam aspectos subjetivos e imaginais da ciência moderna, a abandonar a análise social mais ampla e fragmentar a realidade. Isso é um trecho de um texto da professora Lana Cavalcante, da revista Ampede, publicado no volume número 7, número, volume 7, número 1, número especial de, 2019, nas páginas 193 a 203 de outubro de 2011. Então, nesse momento, convidamos a professora Lana Cavalcante, seja muito bem-vinda à nossa atividade, à nossa aula inaugural, ao nosso programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal do Piauí, ao nosso, ao programa parceiro, mestrado acadêmico em geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e também ao nosso programa parceiro, mestrado acadêmico em geografia da Universidade Federal de Roraima. Professora Lana Cavalcante, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Lenilde, querido colega, bom dia a todos do programa de pós-graduação de Teresina e dos programas parceiros que se articularam aí nessa programação, né? Então, eu cumprimento a todos vocês, aos alunos, aos colegas, professores que estão aqui assistindo e à comunidade aberta aí que está assistindo esse momento. Eu acho que é um momento reservado a toda comunidade que se interessa por uma linha de pesquisa, mas não necessariamente pensando nessa linha de pesquisa, que é o ensino de geografia, pensando nela de uma maneira estreita, né? Como o Lenilde acabou de ler uma parte aí, um pedaço do do meu texto, de um texto que eu escrevi, é como eu penso mesmo, nós temos que fugir dessas armadilhas, assim, de muita fragmentação, muita dicotomização, tanto da ciência como da reflexão em cima ou em torno, né? de temas que nos interessam. Então, é pensando nisso que, ainda que sabendo que muitos aqui presentes não estão se colocando como interessados numa pesquisa específica do ensino, mas eu acredito que a maioria, de uma maneira ou de outra, atua no ensino, é professor, portanto, ensina o outro, né? Então, eu pensando nisso e vocês sabendo que eu trabalho com o ensino como linha prioritária, né? Então, eu escolhi desses problemas aí que o Lenilde colocou no início, eu coloquei, assim, como tarefa para dizer para dizer para vocês, para reafirmar coisas, para destacar de formas sempre diferentes, né? Sempre do momento, né? Para destacar o como eu estou pensando, os desafios, ou nós estamos pensando, não especificamente a Lana está pensando, mas nós da área, do grupo, né? Quais são os desafios para ensinar a geografia? E pensando assim, colegas que não são pesquisadores estritamente, estritamente falando do ensino, para que serve o conteúdo ou conhecimento que vocês estão produzindo? Se não, em algum momento, para que ele seja apropriado por outras pessoas, né? Se ele precisa ser apropriado, precisa ter uma cultura científica a ser desenvolvida, estamos aí num momento de muito, muito debate em torno da relevância do papel da ciência, né? Nesse contexto social que nós vivemos, e muito, muito dos dilemas que nós vivemos nesse sentido tem a ver com uma cultura generalizada da sociedade, não necessariamente por parte de quem ensina, né? Ciência, mas uma cultura que foi, faz parte de uma educação, que é um tema mais amplo, né? Então, como é que as pessoas encaram a ciência? Como é que elas aprendem? Como é que os pesquisadores divulgam a ciência que eles produzem para que outros entendam, compreendam, compreendam a importância e queiram se apropriar? Então, acho que toda essa problematização me leva a reafirmar aqui a minha intenção inicial de discutir com vocês temas do ensino. Eu vou tentar fazer de primeira mão aqui, né? Se eu tiver qualquer problema, eu vou no share, né, Lenilde? E vou no share screen, não é isso? E eu vou... Share screen, vou tentar aqui, né? Ah, janela. Isso. Compartilhar. Pronto. Tá bom? Tá ok? Tá. Então, para que eu veja vocês aqui? Acho que dá certo. Então, eu pensei, conversando com o Lenilde, e agora, como eu disse, reafirmando que nós podemos e devemos estar sempre pensando nesses desafios, né, desafios para ensinar a geografia nesse contexto brasileiro atual, esse momento atual que nós estamos vivendo, mas não esquecendo de reafirmar, mas não esquecendo de reafirmar princípios do ensino, princípios que são incontornáveis. O que eu quero dizer com isso? Que não abrimos mão, são princípios, são princípios que valem hoje e valem em outro momento. Claro, são históricos, nós reformulamos, mas alguns nós estamos mantendo. Numa determinada convicção do que é essa linha, né, o que é essa prática de ensinar geografia, algumas coisas nós podemos reafirmar como valendo, né? Então, eu vou passando aqui para vocês como é que eu pensei em estruturar essa fala, para depois conversarmos, né? Eu pensei em colocar quatro pontos, iniciando com alguma dessas considerações que eu já comecei a fazer aqui, né? Depois, falar do processo de ensino, destacando o que eu considero, assim, o que eu tenho colocado, mas nunca eu, Lana, sozinha, né? Mas sempre estudando os especialistas na área, na área da didática, na área da pedagogia, da educação, das teorias da educação e da psicologia e da geografia também. Então, quais são os componentes e elementos que, quando eu vou elaborar uma proposta, eu não deixo de considerar. ainda que eu, ainda não, eu tenho que adaptar, eu tenho que contextualizar essa proposta, mas alguns elementos são incontornáveis, nesse sentido de não poder retirar. Um terceiro ponto, elementos metodológicos, que sai desse segundo, para eu dar um pouquinho de, como se fosse um zoom, num aspecto metodológico do ensino. Então, alguns elementos compõem uma proposta, que é mais ampla. E, desses elementos, eu quero destacar o elemento metodológico. E termino, depois, reafirmando algumas coisas que foram colocadas a título de conclusão, ok? Então, vamos lá. Iniciando nesse primeiro ponto, então, algumas considerações iniciais que interessam ao ensino, no contexto geral, mas, como eu coloquei, talvez isso interesse à educação, a todos que lidam com educação, aos cientistas que lidam, que precisam lidar com a educação, de um modo geral. Então, o que interessa, como nós pensamos. Bom, o primeiro slide, pessoal, eu coloquei aqui, quando eu coloquei, eu pensei assim, olha, eu já gostaria muito de não ter que repetir esse slide. Faz algumas boas ocasiões em que eu, nessas mesmas experiências, né? De live, de aula remota, de trabalho remoto, enfim, né? Então, eu coloco esse slide. A gente pensava que já não precisaria tanto, que a gente já estaria, talvez, nesse depois, começando esse depois, mas não estamos, né? Então, infelizmente, ontem, que é o último dia desse contexto, foram 2.798 mortes em um dia no nosso país. Nós estamos num momento crítico, estamos ainda numa curva ascendente de óbitos, de casos, de contaminação dessa pandemia. Então, estamos num momento, assim, muito delicado. E eu acredito que todos vocês, e nós temos que entender esse momento e nos fortalecer. Não resolve desânimo ou dizer assim, olha, já chega, não quero mais, né? Não resolve isso. Nós estamos mergulhados, estamos inseridos num contexto que ele é inexorável, a vida segue, e nós temos que enfrentar um problema, como uma amiga minha disse esses dias, é um leão a cada dia, né? É mesmo, é um monte de leão a cada dia. E dentro desse contexto, muitas dificuldades. E eu sei que todos nós estamos cansados, esgotados, desanimados, né? Uma sensação de que o nosso trabalho não rende da mesma forma. Mas, pessoal, eu entendo que isso faz parte, não quero minimizar essa sensação, imagina, né? Não podemos minimizar, mas nós temos que seguir e entender o seguinte, ela vai passar, isso aqui vai acontecer, tinha o antes e tinha o depois. E o que nós temos que pensar? E tem o depois. E nós temos que acreditar nesse depois, né? Vai acontecer. Como vai ser depois? Não sei. Já especulamos muito, inclusive, a possibilidade de que, depois, algumas dessas práticas que hoje são muito comuns no nosso trabalho remoto, no nosso home office, etc., algumas práticas vieram para ficar. Ok, acredito também que sim. Só que, quando acontecer isso, nós teremos uma alternativa. Hoje, nós não temos alternativa. Nós teremos um tempo de experiência que nós podemos potencializar essas experiências de ensino remoto, de atividade à distância, aproveitando, inclusive, muito do que nós já temos de experiências positivas com isso. mas também entendendo que muita coisa do que acontece hoje não é exatamente, não é o normal, não diria, porque o normal, muita gente fala no novo normal, etc. Não sei, não sei se antes também a gente podia falar que o que acontecia era normal. A gente também estava em crise, muita coisa que iríamos mudar. Então, o que eu acho que fica para ser mais objetivo, assim, nesse início, é dizer algumas coisas nós temos que reafirmar para nós mesmos para não perder o foco, não perder o rumo, porque quando chegar esse depois, nós temos que manter os critérios de escolha quando tiver alternativa. e hoje não temos alternativa. Então, nós temos que nos tranquilizar e pensar o seguinte, aula, o que é aula? O que é o núcleo de uma aula? Por exemplo, uma aula remota, uma aula presencial, uma aula do jeito que for, sincrônica, não sincrônica, etc. É uma aula que resulta em alguma aprendizagem. Então, o meu esforço tem que ser o tempo todo na aprendizagem. vai ser da mesma maneira? Depende, acredito que não, dificilmente será da mesma maneira, mas não é propriamente do mesmo jeito que a aula presencial. Uma aula, um processo de aprendizagem desse, como nós defendemos na escola, aprendizagem escolar, ele requer alguns elementos muito difíceis em aula remota, por exemplo, para a socialização, o contato, o afeto, a energia, que nós conseguimos conquistar no grupo, numa proximidade. Isso, eu acredito que isso é insubstituível, mas nós podemos fazer, como agora, de alguma maneira, alguma energia, seja lá, como se explica essa energia, passa entre nós aqui, que nós podemos compartilhar algumas ideias, e de alguma maneira vocês vão pensar sobre o que eu estou falando e vão, isso vai resultar em alguma mudança de pensamento que vocês têm a respeito das coisas. Isso é o que nós podemos nos esforçar para ter nas nossas aulas. Para isso, é muito importante que tenhamos o formato que é central em cada uma das nossas atividades. Nós não podemos pensar que vai ser igual e que o formal vai garantir, as atividades formalmente realizadas vai garantir um resultado, o mesmo resultado, inclusive, que eu tenho numa aula presencial. Eu acredito que não. mas, então, todos esses cuidados, todos esses elementos, nós devemos pensar. E o que nos ajuda e nos ajudou em outro momento a pensar o antes, né? E pensar agora e pensar o depois desse momento são os nossos princípios, as nossas crenças e convicções. Então, vamos lá pensar, sim, né? algumas coisas que nós, no geral, assim, para começo de conversa, né? O que nós podemos pensar e falar? Considerar que a educação é um bem comum. Então, a educação é importante, ele é um investimento para todos nós. Não garante nada, não quer dizer que vai ter igualdade social com a educação, não, mas ela é um bem importante e ela pode ser um caminho para ajudar no desenvolvimento da sociedade, né? Defender a escola pública, porque a escola pública é a que permite a inclusão, a emancipação das pessoas e que ajuda nesse caminho para superar as desigualdades. Lutar por melhores condições de trabalho docente, acho que também é uma pauta permanente, antes, agora e depois, né? para trabalhar, para conseguir que nosso trabalho resulte na aprendizagem, no desenvolvimento dos nossos alunos, é importante que nós tenhamos boas condições de trabalho e para isso toda luta é relevante e necessária. Sabemos que isso não vem sem muita luta, não tem vindo e cada vez, cada dia é uma luta, né? Como aquelas figurinhas lá do nosso zap, é uma luta em cima de batalha, nós temos que continuar lutando. Negar a lógica do mercado, também, não negando o mercado, não entendendo, assim, que as pessoas precisam emergir a humanidade nela mesma, né? Entender o mundo de uma forma mais humana, sem considerar que ela tem que comer, que tem que se vestir, tem que morar, e certas necessidades básicas operacionais de todo dia. Essas coisas não são separadas, né? Nós temos que pensar na educação para a vida real, para a vida imediata, para a inserção no mundo do trabalho e para a luta contra coisas nefastas desse mundo do trabalho, mas para a humanização, para um desenvolvimento mais pleno da inteligência, da emoção, do pensamento, etc. e reafirmar nesse sentido o papel social da escola, o quanto nós estamos aí buscando formas de trabalhar com as crianças no ensino remoto, o quanto é difícil, né? Uma criança sem escola, por exemplo, mesmo os nossos alunos da universidade, sem a escola, sem tudo isso que eu estava dizendo, a socialização, o contato físico, contato direto, a energia que é conseguida com isso, né? E é o tempo que é gasto, não quero dizer gasto, mas o tempo que se passa na escola e os pais, com as crianças, os pais ficam sem saber o que fazer com essas crianças que têm escola, aula remota, então, o papel social da escola não é só esse, né? Esse é um papel importante, mas o papel é o desenvolvimento humano que a escola contribui para, não significa que ela é a única instituição responsável por isso, né? Bom, seguindo, então, no nosso segundo ponto, eu vou colocar alguns elementos que tenho colocado, que isso já é conhecido, quem conhece o meu trabalho, quem já teve aula comigo, conhece, é o que eu penso sobre ensino, eu não vejo como não colocar aqui, mas vejam, gente, nós que damos a aula, nós somos professores, sabemos assim, cada vez que nós falamos sobre um determinado tema, algumas coisas novas vêm e nós mesmos, nós, enquanto professores, aprendemos, né? Porque nós temos que colocar novamente, com a nova experiência, um novo momento, Então, são coisas que também são importantes em qualquer época, né? Por exemplo, essa, de dizer quais são os elementos constitutivos da aprendizagem, do ensino, aprendizagem, desse processo que nós lidamos. bom, sem aluno, sem professor e sem conteúdo, não existe uma experiência de ensino-aprendizagem, né? É o famoso triângulo didático, ou triângulo pedagógico, como muita gente diz. Ok, mas o que é importante, assim, de fato, o ensino, na forma como nós entendemos, precisa desses três elementos, né? Mas, é mais importante entender como encaramos cada um deles, então, por isso, eu coloco aqui, muito rapidamente, o aluno como sujeito central, o professor como mediador, e o conteúdo importante para pensar. Não é qualquer conteúdo, não é conteúdo pelo conteúdo, mas é para o desenvolvimento do pensamento. E aí, eu vou colocar algumas coisinhas de cada um, tá, gente? Sigam, assim, o meu raciocínio. Como tenho esses três elementos, eu fui colocando, assim, o aluno, né? O aluno nesse processo, o que eu preciso considerar? Como eu falei antes, ele é o sujeito central, porque é para ele que nós trabalhamos, é pensando na aprendizagem desse aluno, né? Então, colocar algumas coisas, ele é um sujeito ativo, da sua aprendizagem. A aprendizagem é um processo complexo, que cada sujeito realiza. Então, por mais que a aula, a sala de aula, como é que eu digo, impede, né, que esse desenvolvimento individual de cada um aconteça, de cada aluno, o desenvolvimento de cada aluno aconteça, né? Porque ela acaba limitando, porque padroniza, porque tem que ter o tempo padronizado de todos, mas por mais que isso seja verdade, eu não posso desconsiderar que cada um é um sujeito, cada um é ativo, e que a aprendizagem acontece por algumas operações mentais. Isso é elementar, mas quantas vezes esquecemos disso, né? E achamos que o aluno está com a mente aberta, com a cabeça aberta, e eu posso colocar ali verdades, informações, o que eu quiser e que ele vai depositar ali. E não é assim. Aprender também, o aluno, perdão, aprender também, não, o aluno também é preciso considerar que ele tem uma vida cotidiana em que ele produz conhecimento, então ele tem sempre, ele é alguém que tem conhecimento, que já tem algum conhecimento inicial, noções e tal, ele já traz conhecimento, ele não é alguma coisa vazia, ele não tem uma mente vazia, isso é super elementar, mas é importante que a gente não esqueça. Uma terceira coisa, a experiência escolar precisa ser significativa para o aluno, não, a escola precisa ser boa para ele, ele precisa gostar, não só dos alunos, dos colegas, da sala, fora da sala de aula, todo esforço que nós fizemos para que ele goste da aula, para que ele goste de fazer alguma atividade em sala de aula ou em casa, mas que seja da aprendizagem, que seja, que tenha uma confluência no desejo que ele tem de aprender, porque, como ensina especialistas, a escolha não é entre o desejo e a necessidade, o dever, o aluno vai escolher entre um desejo e outro, se ele não tiver o desejo, ele pode até fazer por fazer o dever, mas ele tem que ter alguma motivação, ele tem que ter um motivo e esse motivo não se apresenta espontaneamente, faz parte da mediação do professor trabalhar com esse desejo do aluno de aprender, a vontade que ele tem de aprender, né? Ainda uma outra, uma outra parte, né, para considerar do aluno é que a escola, a principal atividade da escola é aprender a pensar, ele tem que aprender o pensamento e não aprender coisas do dia a dia ou brincar ou passar o tempo ou passar de ano, não, o que a escola tem que se centrar é na aprendizagem do aluno, claro que aí vai ter muita discussão, vocês vão dizer outras, outras, outros papéis, né, da escola, da socialização, etc, mas o que nós, o que nos interessa aqui como professores, como professores de uma área específica é a experiência da aprendizagem, então aprender a pensar. Falando no professor, o professor como intelectual e sujeito ativo também, então nessa relação professor-aluno é ativo o professor e é ativo o aluno, eu penso no aluno, eu dirijo para um aluno que é um sujeito, mas eu não posso dizer que eu sou alguém que repete proposta de outro, que assimila e reproduz aquilo que está sendo uma orientação da escola, não, eu tenho que fazer isso, mas como um sujeito ativo, eu tenho que relacionar aquilo que eu penso, as minhas convicções, etc, com aquilo que está sendo dado, vamos dizer, pelo contexto, e eu faço isso como um intelectual, como alguém que pensa intelectualmente, que pensa teoricamente sobre as coisas e que tem convicções sobre educação, sobre geografia e sobre aluno e aprendizagem. O profissional, o professor é um profissional que exerce sua atividade com autonomia, autoria, eu sei das limitações em relação a isso, mas eu tenho que defender isso, o professor tem que ter autonomia e autoria no seu trabalho. Isso não significa uma independência, uma autonomia completa, uma autoria individual e sem considerar a área, a escola, as orientações curriculares, orientações do estado, do seu município, nada disso, mas em frente a isso, ele com autoria, ele elabora o seu trabalho, ele conduz o seu trabalho, eu não vejo como abrir mão disso para que nós tenhamos uma boa, um bom resultado de aprendizagem dos alunos, aprendizagem do pensamento, do desenvolvimento intelectual desse aluno. O papel do professor, portanto, é criar condições de aprendizagem dos alunos, então essa condução com a autoria que eu estou dizendo é exatamente criando condições para essa aprendizagem, porque só trabalhar o conteúdo, só apresentar, nós sabemos que não resolve, não há conteúdo fora de uma possibilidade de pensar esse conteúdo, quando eu coloco paisagem, quando eu coloco cerrado, quando eu coloco clima, eu tenho que colocar em condições que o aluno pense sobre ele, então essas são condições de aprendizagem. A atuação e intervenção do professor deve ser nesse sentido, no sentido da aprendizagem, não no sentido da disciplina, não no sentido da aprovação e reprovação ou punição, etc., mas no sentido da aprendizagem é isso que nos interessa, é simples dessa maneira, não basta para tudo isso que o professor saiba geografia, isso também é coisas que eu repito muitas vezes, ele tem que saber ensinar geografia, então para isso ele tem que ter uma formação específica, ele tem que ter um desenvolvimento profissional constante, consciente, para ele ir consistente, desculpa, consciente também, para que ele vá construindo essa forma de ensinar, esse modo próprio, autoral de ensinar, porque dessa forma, desse modo, ele consegue bons resultados, né, essa, isso que eu estava dizendo, saber ensinar essa formação específica, implica em conhecer a geografia, em ter uma boa formação pedagógica e uma boa formação a respeito da geografia escolar, da geografia que se realiza na escola, eu fazendo essa articulação de dimensões, né, da sua atuação, eu tenho uma boa formação docente, eu acredito nisso, né, agora, isso nunca é parado, nunca é de uma vez, é um processo, né, que nunca acaba. Eu estava lá, aluno, professor e o conteúdo, então, eu coloco aqui os conhecimentos geográficos no ensino. Então, que conhecimentos é esse, né, o que que, como é que ele entra nesse triângulo, aquele triângulo básico que eu estava colocando, né, o triângulo didático? É, primeira coisa que tem, que são conhecimentos socialmente relevantes, nós acreditamos, né, na relevância social da geografia, do conhecimento que a geografia produz, ela não é importante só para a geografia, só para o geógrafo, só para as nossas análises geográficas, ela é importante para as pessoas, para a vida cotidiana, para todo mundo, para entender esse mundo de hoje, essa loucura que nós estamos vivendo, é importante conhecer geografia, a geografia ajuda a compreender. É uma das mediações, nesse, nessa, isso que eu estava dizendo, né, importante para a vida, porque é uma das mediações da relação do homem com o mundo, do aluno com o mundo. Por quê? Porque ela serve para pensar sobre a realidade, porque eu penso na realidade com uma das dimensões da própria realidade, né, eu entendo que aquela realidade apresenta, ela se constitui, ela se configura com uma espacialidade, um tipo de espacialidade, e esse tipo de espacialidade é que vai dar uma compreensão a mais, me ajuda a compreender um pouco mais uma complexidade que está na realidade. os conhecimentos geográficos, isso nós já sabemos, já vamos caminhando para especificar a geografia, ela busca a compreensão de sentidos e significados das localizações. Então, trabalha com as localizações, não é errado quando as pessoas dizem assim, é, ah, vamos aprender geografia, lá na escolinha, no primeiro aninho, né, vamos aprender geografia, então, vamos ver aonde estava, onde é o seu município, onde você mora, ok, mas quais são os sentidos e os significados dessa localização, né, vamos discutir mais para frente, né, os conceitos são os fundamentos do conteúdo, porque como eu digo assim, ela serve para pensar, a aprendizagem é para o desenvolvimento do pensamento, não é a aprendizagem de informações, somente, essas informações, elas ficam soltas se eu não tenho conceitos para pensar a respeito delas, né, seguindo, além disso, né, além daquele triângulo didático, professor, aluno e matéria, eu tenho, numa proposta determinada, eu tenho os conteúdos, portanto, eu puxo lá aqueles conteúdos e vejo como eu vou trabalhar esse conteúdo, para que a aprendizagem ocorra, pensando no aluno, na aprendizagem do aluno, então eu vou ter objetivo, eu tenho conteúdo, eu tenho objetivo e tenho método, essa é a geografia escolar, eu estruturo um conteúdo, um conhecimento geográfico que está para o ensino, relacionando, integrando, articulando, melhor dizendo, conteúdo, objetivo e método, método, né, problematizando a geografia escolar, então, do ponto de vista do aluno, como é que eu trago a geografia para ele, como é que eu apresento a geografia para ele, eu tenho que pensar um pouco, assim, não é a geografia pela geografia, não é porque está no currículo, eu sei que vocês já sabem isso, é uma discussão, nós já avançamos bastante, a geografia está na escola, porque ela serve para alguma coisa, para o aluno, e aí é um esforço de convencer o aluno, de mostrar para ele essa relevância, porque isso não está dado, não está pronto, não está espontâneo na vida dele, ele não percebe a importância da geografia se nós não falarmos, ou pelo menos se nós não falarmos também sobre isso, né, então dizer ela é importante para os alunos, faz algum sentido, qual é o sentido da geografia para os alunos? Acho que o esforço em problematizar a geografia escolar, isso é como é que eu apresento o conteúdo, né, falando em conteúdo ainda, do ponto de vista do professor, as perguntas que eu tenho que fazer é, que geografia ensinar? Então, é uma concepção de mundo, como uma totalidade que está articulada, como possibilidade, como um processo, o mundo como uma construção, né, é a ordem espacial que se conecta, de elementos que se conectam, e que nós precisamos estudar, mas não como algo que está separadinho, aqueles elementos do mundo e da superfície terrestre, que nós vamos estudando um separado do outro, também já avançamos bastante nisso, né, é a dimensão da espacialidade, e tudo isso vai levando a dizer assim, é ensinar para pensar geograficamente. Alguns de vocês já sabem como eu tenho colocado isso, né, para mim faz muito sentido, e eu me esforço para cada vez falar de uma maneira diferente, para ver se é isso mesmo, para mim e para vocês, se para vocês faz sentido o que eu estou dizendo, né, pensem nisso e depois, se quiserem comentar, né, aí se eu falo pensar geograficamente, também não vou esticar muito, porque eu já falei muito o que eu penso sobre isso, o pensamento geográfico, o que é o peculiar, o que dá a espacialidade, como é que a geografia, o geógrafo, foi produzindo algumas explicações sobre o mundo, que nenhum outro fazia, né, o que é peculiar, o que é original, como diz o Paulo César Gomes, né, o que é a forma original de pensar do geógrafo, fazendo essas perguntas e buscando essas respostas, essas respostas são as explicações, né, onde, por isso que eu disse, das localizações, mas por que e como é esse lugar, vai dando o nosso, o sentido, os sentidos e os significados dessa localização, né. E aí, eu, tendo isso claro, eu vou entender que os conteúdos são meios para que o aluno desenvolva essa capacidade de pensar geograficamente. O pensamento geográfico, eu estruturei assim, no último material que eu publiquei, no esforço de síntese, né, no esforço de representar graficamente, não é algo muito fácil de fazer, isso é uma construção e a cada vez que eu olho já está um pouquinho diferente, mas o que importa é assim, é um esforço de tentar compor esse pensamento, para que não fique algo assim também muito solto e muito aberto, né. Então, são as perguntas, mas é ter o espaço e a espacialidade do fenômeno como central, e como pensar esse espaço? O espaço geográfico é nessas dimensões, porque o que dá o sentido e o significado do espaço seria nessa discussão do absoluto, do relativo e do relacional. O relacional que daria mais o sentido, né, dos espaços. Bom, a partir dele, para compor essa compreensão do espaço, ou vamos dizer assim, o espaço é composto de, né, de coisas que estão ali, mas que eu conceituo, porque eu generalizo as coisas que eu vejo no espaço, e eu vou entendendo essas coisas em processo também, em inter-relações, né, coisas que representam uma totalidade ou uma particularidade, coisas que são pequenas, que são grandes, que tem uma abrangência, que tem menos abrangência, são essas coisas que eu vejo ao meu redor, né, ao redor do mundo, o mundo que me rodeia, isso daria os princípios e raciocínios, né, e eu penso isso, eu só posso fazer isso no pensamento se eu tenho uma linguagem apropriada, se eu tenho uma forma de expressar isso que eu vejo, e a geografia foi construindo essa linguagem, né, com os conceitos, né, mas com outras linguagens também, né. Bom, o resultado disso daria, é, com isso, daria análise, síntese geográfica. É complexo, é claro que é complexo, e é um esforço de abranger tudo, mas isso, como é um pensamento que existe espontaneamente, em alguma medida, como noções, né, e que vai sendo desenvolvido ao longo da vida, e que nós mesmo, como geógrafos, não temos isso tudo estruturado, é um esforço de estruturação da totalidade, o que seria essa, essa espacialidade do ser, né, a existência de um ente, né, aquilo que eu estava falando coisa, o Elvio Martins chama de ente, né, o ente com a sua espacialidade, se você se esforçar e fizer uma análise abrangente, sistemática, você vai encontrar, você vai trabalhar com todos esses elementos, mas não significa que isso você vai fazer no ensino, com toda a sua, em todos os elementos, né. Para falar assim, só para destacar os princípios e raciocínios, aqueles que nós habitualmente temos falado aí, que faz parte do nosso, das nossas operações mentais, né, é como nós operacionalizamos, por isso que eu digo assim, o objetivo maior é o pensamento geográfico, que é um conjunto, né, de capacidades, que eu vou operar com o raciocínio geográfico, né, que é, aí, esse conjunto de operações mentais que me levam ao pensamento. Quando eu estou no ensino, eu tenho, quando eu estou com um conteúdo, com uma orientação curricular, quando eu tenho um livro didático, eu vou trabalhar com uma unidade didática, eu trabalho para esse desenvolvimento de operações mentais, porque é ele que vai resultar, depois, numa possibilidade de pensar melhor, mais amplamente. Bom, finalmente, cheguei no terceiro, né, vou voltar aqui, porque meu tempo já está mais do que esgotado, elementos metodológicos para o ensino e aprendizagem em geografia. Então, como eu falei para vocês, é objetivo, conteúdo e método, né, falei um pouco dos objetivos para que serve a geografia, falei um pouco dos conteúdos e vou me deter agora um pouquinho no método para falar da aprendizagem, falar um pouquinho para vocês, assim, como é que eu tenho pensado nisso, né, começando lá pela charge, né, pela figurinha lá do frato, que eu sempre gosto das coisas dele, assim, eu creio que se poderia aprender sem ter que odiar o que estudamos. Então, como aliar o que eu quero aprender com aquilo que é ensinado? Como fazer essa junção? Aí a gente pergunta, né, ensinar ou aprender? Qual é o... O que é o central na minha atuação docente? É eu ensinar ou o aluno aprender? É ensinar ou deixar o aluno aprender? Quer dizer, são paradigmas, vamos dizer assim, mais extremos, que estão mais no extremo, né, que um ensino bem convencional, bem desses tradicionais, né, objetivos que trabalham, assim, o professor falando, o professor que sabe, o aluno que escuta e que assimila passivamente, o outro que deixa o aluno, no seu desenvolvimento, na sua... no seu movimento, aprender. Eu acredito que nenhuma coisa, nem outra, como o Lenilde estava falando no início, lá, esses extremos, ao invés de ampliar a nossa compreensão da complexidade que é o processo, eles acabam restringindo, né, e eu acredito que nem é um lado nem outro, mas é uma tensão entre as duas coisas, eu preciso considerar o meu aluno, mas eu preciso ensinar, eu preciso criar condições, eu preciso trabalhar as condições, e quem tem... Então é aquela velha coisa, aquela velha... sei lá, os velhos questionamentos, assim, ah, o aluno não tem o interesse pelas minhas aulas, ele não tem interesse, eu quero garantir o interesse do aluno, ou o que eu faço para manter o interesse, ele está interessado em outra coisa, eu deixo ele aprender só o que ele quer, a escola não realizaria o importante papel social que ela tem se ela não acrescentasse algo de conhecimento, algo de pensamento, algo de reflexão aos alunos, à experiência individual de cada aluno, não é para isso que ela está ali, não é só para reunir e deixar os alunos se conhecerem e se interagirem, e tomar o lanche, etc. Não é isso. Então, como fazer essa... como trabalhar com essa tensão? Acho que é muito também importante que nós tenhamos consciência dela, não dá para fugir, também é incontornável se eu tenho essa proposta de que resulte em uma aprendizagem significativa, do que o aluno aprenda. Então, eu deixo ele aprender, ou eu trabalho. Eu tenho que criar condições para o outro aprender. E o que é aprender? Apropriar-se, isso é uma formulação aqui, posso fazer várias, mas é apropriar-se de conhecimentos, de reflexões, nem coloquei aqui, mas de reflexões, de teorias, de informações também, mas que tenham sentido, de capacidades do pensamento, é apropriar-se da cultura geral. Cultura geral não é essa cultura em contraposição à cultura popular, nada disso, mas é algo que foi produzido ao longo da humanidade e que é considerado... Desenvolver o pensamento, a inteligência, a personalidade, apropriar, e tendo em conta que apropriar, então, requer operações mentais. Então, o que é aprender? É apropriar-se. E pensar, apropriar-se do conhecimento. Vamos colocar, principalmente colocando conhecimento como essa coisa mais ampla, que inclui reflexões, inclui teorizações e inclui capacidades operativas, inclui algumas capacidades de pensamento também. Então, eu tenho que pensar nessa contraposição aí, por isso, o método, né, gente, aqui, por isso é importante criar condições. Como é que eu crio condições? Mas é organizar um caminho para essa aprendizagem, né? É que... É organizar a minha aula de modo que o aluno vá se apropriando de algo que eu estou apresentando para ele. E estou apresentando porque eu perguntei se faz sentido para ele antes, perguntei na minha cabeça, perguntei para mim por que que eu preciso trabalhar com isso, qual é a importância desse conteúdo. Então, eu chego a apresentar esse conteúdo. Eu defino que isso é um conteúdo importante, tá, mas como encaminhar isso? Isso é uma questão metodológica, né? Então, dentro do que eu entendo do método e na linha que eu trabalho, que eu trabalho com a teoria histórico-cultural, que nós já sabemos também, vocês já conhecem a respeito disso, mas eu destaco alguns elementos, assim, que eu considero que fazem sentido para mim, assim, que são pontuais, né? Para que eu pense num método em como encaminhar, o que me define o caminho. Uma primeira coisa é pensar que o movimento, prestar atenção nessa setinha aqui, o movimento é do inter para o intra. Então, é do social, isso é da teoria vigotskiana, nessa linha, né? Que fala muito sobre como a criança, o aluno, como a criança vai aprendendo a pensar e qual é o papel da linguagem nesse pensamento. Então, ele vai trabalhando para demonstrar que aquilo que a criança vai escutando fora, ela vai internalizando, e aí passa a ser ferramenta do pensamento dela. Ela é do social para o individual, é por isso que eu disse aprender a se apropriar do conhecimento, ou do conceito, né? Ou do pensamento do outro, ou da reflexão do outro. Quando ela se apropria, aquilo já faz parte da sua estrutura de pensamento, ela modifica o sujeito, né? Então, o sujeito lidando com o mundo, se ele ouve, se ele participa de um mundo que é socialmente construído, essa construção social vai sendo internalizada, né? E tem uma função, essa linguagem tem uma função para o pensamento. Uma outra, uma outra, um outro ensinamento, assim, que eu acho importante nessa linha, é entender que, isso que eu estava dizendo, que a criança, ela vê um mundo que já é socialmente construído, então, esse mundo socialmente construído, ele é mediado por objetos, né? Por instrumentos, como diz o Vygotsky, e por ideias. Então, eu tanto tenho essa mediação do computador que me permite me relacionar com vocês, como eu tenho essas ideias que eu estou aqui falando, pressupondo que vocês estão me compreendendo porque vocês têm os conceitos que eu, que são requeridos para assimilar essa ideia que eu estou tendo, para compreendê-la, não para concordar, mas para compreender o que eu estou dizendo, né? Para ter um pouco esse conceito, eles precisam ser compartilhados, né? E essa é a mediação cognitiva que é colocada nessa linha de pensamento, né? Então, o homem não lida com as coisas diretamente, ele lida com as coisas, com a mediação, né? E essa mediação, ela é simbólica e material. E nós trabalhamos, nós professores, né? Trabalhamos basicamente com as mediações simbólicas. É com isso que nós trabalhamos. Então, quando eu digo, assim, eu venho com a geografia para apresentar para o aluno e essa geografia eu tenho que criar condições para que ele vá se apropriando, exatamente essa geografia são as as simbologias que eu entendo que se ele internaliza ele pode compreender o mundo, ele muda a sua cabeça para compreender o mundo de uma forma mais ampla, né? Exatamente porque o mundo tem uma dimensão que é geográfica, né? Aí, de uma outra maneira para dizer a mesma coisa, entre o sujeito e o mundo, essa mediação, destacamos nessa mediação a linguagem, porque estamos trabalhando com o simbólico e o simbólico se expressa no conceito, por exemplo, então vamos destacar o conceito, que é o que eu tenho trabalhado também bastante para compreender assim que o pensamento conceitual, ele se dá com essa mediação, ele se dá a partir de uma apropriação mediada, que já seria uma segunda mediação, né? Que é essa mediação do adulto, do outro, e a mediação do professor, né? Que é o nosso papel. O que mais poderia dizer aqui? Tá. Ensinar, e continuando, né? A conclusão que eu chego disso, então, o mundo, a relação do aluno com o mundo é mediada, a geografia é uma dessas mediações, e o desenvolvimento das funções mentais e do pensamento, ele se dá de fora para dentro, ele se dá do inter, da minha relação social para a minha relação comigo mesmo, né? E tudo isso, então, me leva a entender que ensinar um conceito diretamente, assim, eu posso ensinar uma definição, eu posso passar, aí sim, eu posso passar, assim como eu passo uma caneta, eu passo uma definição, ok, mas ensinar, quer dizer, fazer o outro, aprender, formar um conceito, exige-se um método. E aí que é essa mediação do professor, que é a mediação didática que eu estava dizendo, e os procedimentos, as metodologias, recusão, todos, podem todos ser encarados como formas de mediar o trabalho, como esse caminho que o professor vai perseguindo. E aí, falando em caminho, que é o caminho didático, o percurso didático, por exemplo, se eu tenho uma unidade temática que a escola, a partir de tudo que definiu, fala, olha, você vai trabalhar com, por exemplo, como temos trabalhado aqui num grupo de pesquisa, a relação cidade-campo, por exemplo, no contexto goiano, que é o nosso caso, tá, eu tenho isso, o que eu tenho que fazer, pensar, o que isso faz sentido para o aluno, o que interessa disso para o aluno, o que tem a ver isso com a vida dele, e o que tem para nós, o que o professor acha, nós, que eu digo como geógrafos, como especialistas na geografia, pensar o que é fundamental para entender essa, esse contexto goiano de relação peculiar cidade-campo, o que que é mais importante, então eu vou selecionando temas, e é um conceito didático, assim, importante que a gente tem utilizado, é o mapa de conteúdos, eu faço um mapa de conteúdos, que é uma estrutura, um gráfico, que eu coloco quais são os principais temas de conteúdo que eu vou trabalhar, aqueles que são centrais, esses centrais, é importante colocar desses centrais, quais são os conceitos, os centrais também, quais são as noções nucleares, o núcleo de noções, porque aí, se eu tenho, aí eu tenho, ele tem que saber o que é urbano, ele tem que saber o que é rural, porque senão ele não vai entender a relação entre um e outro, ele tem que entender o que que é modo de vida, ele tem que entender o que que é urbanização, e por aí vai, então eu vou articulando esses conceitos e vou dizer, processo de urbanização em Goiás, isso é um tema do mapa de conteúdo, a produção agrícola em Goiás, a indústria goiana, o agronegócio, enfim, aí eu vou colocando coisas que vão dando sentido do que eu acho principal, mas aí, ok, eu organizei a minha abordagem daquele conteúdo, eu sei por onde eu vou caminhar, mais ou menos como eu fiz aqui, eu dou um tema e penso, bom, o que que é importante? Eu vou caminhando, raciocinando com aquilo, né? Tá, eu fiz esse mapa para entender, principalmente, assim, para entender qual é a finalidade da minha aula, qual é o objetivo da aula, que isso é uma unidade temática, pode ser uma aula, pode ser cinco, pode ser dez aulas, depende, né? aí é que eu acho que está nessa concepção dialética, assim, do, que muitos autores colocam, e vocês já viram muito, que essa, essa ideia, assim, de colocar, de colocar o desejo, a vontade, o motivo do aluno, é o primeiro esforço, né? Que nós temos que fazer, mas como é que nós fazemos isso? O que eu estou dizendo que muitos colocam, e eu acredito muito nisso, é que há, você tem que ter um, um projeto, né? Assim, você tem que ter uma, algo para resolver, ou então você fica parado, você vai fazer outra coisa, se o conteúdo está trazendo pronto para você, ó, o urbano é isso e isso, e modo de vida urbano é o modo como as pessoas vivem numa cidade, que isso e aquilo, por exemplo, se eu coloco dessa maneira, para o aluno, ele vai, ah, tá bom, é isso, então eu vou fazer outra coisa no intervalo, né? Já terminei, já copiei, copio rápido, eu vou fazer outra coisa. Agora, se eu coloco problemas em relação a isso, tipo, perguntar, será que Goiás é urbano ou é rural? Vocês vivem em um lugar que é urbano ou rural? A cidade, toda cidade, é urbano ou rural? as atividades que estão na cidade são urbano ou rural? Se eu começo a fazer esse conjunto de problemas, os alunos vão entrando na lógica do que eu quero que eles entrem, porque é a lógica que explicaria esse urbano rural em Goiás, que eu estou entendendo que explicaria, claro que outro professor poderia achar outro caminho, mas o que interessa é a sua autoria, então eu acho que é esse o caminho, então eu vou mobilizar o aluno para que ele vá entrando naquilo, mas sem dar resposta, eu não tenho resposta, vamos descobrir, né, e aí tem essa ideia de situação, problema, que eu acho que, assim, ajuda, que eu tenho achado, eu já acrescentei isso ao meu esquema aqui, porque eu acho que, assim, definir uma situação, problema, colocar uma situação, situação, dentro desse, desse momento, desse percurso do problematizar, para que o aluno imagine algo que não está resolvido, que ele não sabe responder, e o professor também não vai dar a resposta, aí ele, aí sim, quando essa situação, problema, estiver formada, pode ser junto com os alunos, pode ser uma proposição que você faz, que os alunos construam uma situação, ou você própria entrega como professor, mas que esteja lá como referência, eu tenho aquela situação que eu tenho que responder em algum momento, de alguma maneira, aí eu vou sistematizar, aí sim, vem toda aquela explicação, todo aquele conhecimento que a gente estuda tanto na universidade, que tem os elementos, e tal, mesmo assim, é muito importante nessa sistematização, separar o essencial do acessório, né? Então, gente, não é colocar tudo que tem no livro didático, ou tudo que está pedindo numa orientação curricular, por exemplo, um documento curricular, mas aquilo que é essencial, e que eu vou conseguir trabalhar bem, que seja dessa forma, buscando, como ele está mobilizado, buscando que ele, nesse momento, compreenda a sua lógica, compreenda o que você está falando, não necessariamente que ele já se aproprie, eu não posso perder de vista o que está aqui embaixo, que são os conceitos, né? Eu tenho que lidar com esses conceitos, como é que eu vou trabalhar os principais conceitos geográficos que estão inseridos aqui? Ok. E depois eu parto para a sistematização, vocês veem que eu coloquei a situação problema como aberto, para em algum momento resolver, e aí depende do professor, depende de uma experiência. Eu vou lá experimentando, construindo respostas, etc., para essa situação problema. Aí o aluno vai construir, nesse momento, não é o tudo vale, mas também não é o que você espera. A gente, sabe assim, a gente abrir mão de uma expectativa muito bem redondinha, é importante demais, né? Porque aí você deixa que a coisa aconteça. Bom, agora, de fato, eu já, mas também já estou no último ponto, né? Eu já estou extrapolando aqui. Então, entendendo, gente, caminhando com o meu raciocínio, vamos, ah, bom, então, vamos agora reafirmar alguma coisa que nós, professores, podemos tirar de conclusões disso aí, né? Então, a primeira, aqui, nesse slide, coloquei umas coisas mais gerais sobre a escola e a geografia. A experiência na escola deve ser significativa para o desenvolvimento do aluno, para a aprendizagem dele. Eu gostaria que o aluno, na maior parte das vezes que vai para a escola, ele sai diferente do que ele entrou. Não precisa ser muita coisa, mas uma palavra que começou o processo, né? Lembro que o Vigotes que fala, ah, quando eu aprendo uma palavra é o início do processo. Ok, já é significativo, porque como é um processo, eu preciso, eu preciso passos, né? Eu vou fazendo aos poucos e é um processo muito complexo e difícil. então, o que eu puder centrar no essencial é o melhor. A geografia é conhecimento relevante, é um modo original de pensar. Então, se é um modo original de pensar, porque a realidade é composta, como está na próxima ali, dessa dimensão, dessa geografia, então, para eu entender a realidade, eu tenho que entender um pouco da geografia, isso me ajuda a entender, por exemplo, entender a pandemia. a geografia, a geografia me ajuda a entender a pandemia, entender a pandemia no Brasil, nesse momento, a geografia me ajuda, né? Bom, a geografia escolar serve para o aluno aprender a pensar geograficamente, são princípios, assim, eu parto desses princípios, por exemplo, para pensar assim, tá, agora eu tenho que ensinar clima, então, como é que eu vou ensinar clima? Eu vou partir disso aqui, né? Para atuar com essa abordagem, então, alguns recadinhos didáticos, né? A primeira coisa que é muito difícil de fazer, embora seja também óbvio, é que é renunciar à explicação inicial do conteúdo. Nós temos muita vontade de chegar na aula e já começar explicando, né? Explicar, explicar e explicar. Acho que essa é a renúncia principal. Problematizar primeiro, depois explicar, ok, em algum momento você vai poder explicar, mas se você não problematiza, fica uma explicação, às vezes, pela explicação. Esforçar-se para que os estudantes se envolvam com a temática. Então, tudo que eu falei tem a ver com isso. Ajudar os alunos a considerarem o conteúdo como objeto para o seu conhecimento, para o seu pensamento, né? Não é um conteúdo como uma coisa externa dele, mas ele vai ser parte do meu conhecimento. Então, eu vou querer me apropriar disso. Trabalhar conteúdos apresentando a sistematização científica. Aí, então, sim, né? Que é aquele momento da sistematização, eu trabalhar com a referência nos conhecimentos científicos, naquilo que a ciência me ensina, me orienta, né? Contribui para mim, por isso é importante eu continuar no meu processo de formação. Finalizar o trabalho permitindo que os alunos realizem atividade de síntese. Então, eu estou interpretando esse percurso, né? Eu estou dizendo assim, para fazer esse percurso, eu preciso trabalhar um pouco com essa lógica, eu preciso assimilar essa lógica, né? Se eu concordo com ela, e aí eu vou trabalhando em cima disso. Na geografia, trabalhar especificamente, assim, algumas observações, que são coisas que nós também já, são abordagens da geografia, que nós já avançamos, né? entender o conhecimento cotidiano dos alunos, considerar, levar em conta, incluir, né? Análise integrada dos aspectos naturais e sociais, não esquecer disso, né? A gente precisamos sempre trabalhar da forma mais integrada, por sempre que a realidade não é uma coisa ou outra, considerar a cartografia como linguagem, então, sempre procurar uma forma de, como é uma linguagem peculiar, é técnica, mas ela é peculiar da geografia, e para o ensino, saber expressar e saber compreender os mapas que são produzidos, os gráficos, quando eu falo cartografia, eu estou falando um pouco amplamente, né? Os gráficos, nós, o dia todo, nós estamos vendo aí nessas, no ensino remoto, nas notícias, na mídia, gráficos e gráficos, mapas e mapas, e nós, é muito importante que os alunos saibam ler esses mapas, né? E que eles saibam colocar no mapa as suas sínteses também, né? Porque esses mapas, ao serem construídos pelos alunos, é uma ferramenta importante para que ele, para que isso faça parte da sua, da ferramenta, quando a gente, das ferramentas mentais, né? Quando ele se apropria, ele elabora um mapa em que ele coloca o que ele entendeu sobre, por exemplo, essa relação rural e urbana. Ele expressou graficamente no mapa de Goiás, de alguma maneira, com setas, com mistura, ou não, com separação, dependendo do jeito que ele entender, e ele fez, expressou autoralmente, né? Ele sozinho, ele como autor em grupos e tal, mas eles fizeram, isso vai estar mais internalizado, né? Bom, trabalhar com linguagens não textuais, e, finalmente, a preocupação com a formação de conceitos, porque os conceitos são essas ferramentas mais teóricas, mais gerais, generalizadas, né? Que permite compreender a realidade de uma maneira superior, quem tem bons conceitos, quem pensa por conceitos, pensa de uma maneira mais complexa, como é a própria realidade, portanto, ele é capaz de se acercar mais da realidade, né? E, por isso, eu acho que é importante, os conceitos geográficos contribuem para isso. Bom, muito obrigada, espero não ter passado, me deram uma hora, eu acho que eu fiz, exatamente uma hora, eu agradeço muito o tempo e estou aqui à disposição para trocar ideias, tá bom? Então, professora Lana, muito obrigado. Eu estava assistindo e pensando aqui, todas as suas palestras, todas as suas falas, são sempre inéditas, absolutamente inéditas, realmente, no bom sentido da palavra. a gente espera, mas sempre vem algo novo. Então, essa sua discussão hoje é o reflexo desse pensamento. E, como a senhora citou o Paulo Freire, eu também citei, eu também estava pensando exatamente no Paulo Freire. Assistiu a palestra sua, a gente nunca termina do jeito que começou, a gente sempre aprende muito mais. Então, eu fiquei muito feliz, é uma contribuição muito importante para o nosso grupo, é uma contribuição excelente para a nossa linha de ensino de geografia, para a nossa geografia. Foi assim, maravilhoso, muito feliz mesmo. Muito obrigado. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui acompanhando pelo canal do YouTube, várias partes do Brasil e colegas de Portugal. Consegui acompanhar aqui colegas de Portugal que também estão assistindo a nossa discussão, como a gente sempre costuma falar, professora Lana, é sempre um momento de pensar a geografia para além dos muros da universidade, para além dos muros da escola. Então, é por isso que eu sempre falo, a gente nunca sai de uma sala de aula, a gente nunca sai de uma palestra, a gente nunca sai de um debate, a gente nunca sai de uma pesquisa, de uma sistematização da pesquisa, como entrou. Então, isso é muito importante, então, muito obrigado, realmente foi, como a gente diz na linguagem popular, foi show, foi top. Muito obrigado. E a gente tem aqui, professor, a gente tem aqui várias, algumas perguntas, algumas colocações muito importantes, que a gente já vai abrir, né, como a gente, nós, como nós fizemos o planejamento para a atividade em torno de duas horas, então, vamos fazer agora as colocações, eu vou colocar na tela para facilitar a leitura dos colegas, quem está acompanhando já viu também, mas eu vou colocar com mais na tela para a gente fazer essa discussão, tá? Então, eu vou começar aqui com uma colocação da professora Francisca de Jauma, que ela fez uma colocação, assim, que nos é muito importante sobre a questão da geografia, ela colocou a pergunta em duas partes, eu já vou colocar a primeira pergunta, a primeira parte, em seguida, eu já coloco a segunda, a segunda parte, deixa eu só pegar aqui, eu falei que ia colocar, bom, vamos lá, duas perguntas para a professora Francisca, a colocação dela, nossos agradecimentos, professora Francisca, pela participação, é da turma nova, turma 11, e a pergunta é começando com ela, tá? No atual contexto da pandemia, em que a desigualdade social parece estar muito mais evidente, no tocando ao acesso às informações introduzidas no ensino remoto, como mediar essas situações de aprendizagem de forma que, mais, de forma mais equitativa, pensando no ensino de geografia, capaz de formar cidadãos ativos aptos a atuar nessa sociedade que demanda por seres proativos? A senhora prefere fazer a pergunta individualizada, a resposta individualizada, ou a gente coloca logo uma outra pergunta? Eu acho que pode um conjunto, né? Um conjunto de perguntas. Então, já vou fazer a pergunta do professor Gilcione, outra colocação também relativa a essa discussão, e ele faz a seguinte pergunta. Diante do contexto crise com a criação das PECs que visam reduzir recursos da educação, tentativa de enfraquecer a ciência? Quais as perspectivas para a educação e ciência no cenário pós-pandemia? Então, acho que eu vou colocar essas duas perguntas, professora, que tem outras, mais duas perguntas, então, por enquanto, a gente faz os dois blocos. É, e as duas são confluentes, assim, né? Porque a gente pensar no contexto de hoje. É como eu falei no início, eu pensava que aquele slide, eu acho que ainda vou colocar aquele primeiro slide em várias palestras e aulas que eu vou dar esse semestre, com certeza, ele permanecerá, porque nós ainda estamos no contexto da pandemia e não podemos pensar no depois, porque não está ainda no depois, né? E todos os dois perguntam não exatamente a mesma coisa, porque uma coisa é diretamente o contexto, a situação da pandemia, essa é uma coisa. A outra é uma política referente à educação que na pandemia tem os seus desdobramentos mais perversos ainda, né? Então, o que eu diria? As nossas perspectivas não são boas? Não, não são boas. a nossa luta, como eu estava dizendo, a luta por valorização da educação, por valorização da escola, do papel social da escola, valorização do nosso trabalho, a valorização do professor, acho que toda essa, nesse momento, isso tudo é muito importante. E lutar de forma mais concreta por condições de trabalho, não só de salário, mas também condições de trabalho. Isso faz parte da nossa luta como professores, é isso que nós temos que enfrentar, eu acho que tem outros profissionais que tem outros problemas, então, eu não sou muito adepta de ficar pensando que nós estamos no pior do mundo, porque estamos na educação, muito pelo contrário, eu gosto muito da minha profissão, da atividade, eu acho que temos muitas possibilidades, mesmo com todas as dificuldades, porque trabalhamos com algo muito digno, muito prazeroso, muito gratificante, vendo o resultado, e não do ponto de vista, não para ser piegas, para pensar a educação como uma missão, como algo, isso também como algo humano, como um papel de humanização, isso é muito importante, importante, mas não centrar nisso, não é pensar do ponto de vista social mesmo, e aí, colocando, por exemplo, para a Francisca, o que a Francisca coloca, assim, é fato que na pandemia nós vemos, vimos e estamos vendo a desigualdade social mais acentuada e de uma forma mais escancarada, isso sem dúvida, porque algumas condições de vida, de continuar a vida escolar, vamos falar da vida escolar, de manter a vida escolar numa situação de pobreza e numa situação de riqueza, vamos dizer, é uma dificuldade a mais, que, ainda pensando assim, a escola pública e a escola privada, a precariedade da escola pública, mas pelo menos a escola funcionava, precariamente mas funcionava, hoje a escola não funciona, porque ela funciona como, ela não está funcionando, ela é um conjunto de atividades que não podemos chamar de funcionamento da escola e que podemos chamar de aulas, não tem uma aula, um aluno, um professor que tem, que garante o ensino, que garante as aulas por meio de um grupo de zap, de whatsapp, ou por atividade que ele deixa na escola e o aluno pega, nós não podemos dizer que isso é um processo de ensino, na medida em que eu só tenho isso, o que que eu posso fazer? O que eu posso fazer é centrar nas minhas atividades mais relevantes, e que essa atividade, ainda que não seja propriamente uma aula, ainda que eu não possa fazer todo aquele trabalho de uma forma eficaz, todo aquele trabalho do caminho didático que eu coloquei ali, do percurso didático, mas eu posso potencializar o mínimo que eu posso trabalhar com eles, com os alunos, e inserindo elementos para reflexão, porque como é que eu formo um cidadão mais proativo? Um cidadão mais proativo não é um cidadão que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo e que é cheio de opinião, mas é um cidadão que reflete diante de um problema, que procura compreender diferentes versões ou posições de um problema, que procura entender que a solução dos problemas não está na mais simples opinião de alguém, mas que envolve uma complexidade, por exemplo, quem vai dizer assim, o social ou a vida? Ou melhor, como é que é? Não é o social, o econômico ou a vida? Hoje nós estamos num falso, eu acho que isso é um falso dilema verdadeiro, eu acho, é um falso dilema verdadeiro, por quê? Porque não é ou essas coisas estão articuladas nesse momento mais que nunca e nós temos que trabalhar com essa complexidade, não é condenando quem vai trabalhar porque não tem alternativa, simplesmente por uma opinião e nem condenando quem proíbe o trabalho porque essa, encontra que essa é uma alternativa, de fato nós estamos numa situação limite de muita complexidade, então o cidadão proativo é aquele que diz, gente, vamos parar de verdades absolutas e vamos, vamos pensar sobre isso, sobre essa complexidade, eu entendo que é assim, e isso pode ser trabalhado na escola, né, no ensino remoto, pode ser trabalhado de alguma maneira, em algum momento, se tem algum momento sincrônico, se são só alguns alunos, enfim. Então, muito obrigado, professora Lana, e aqui eu já tenho duas, duas colocações e em seguida a pergunta do professor Alisson Monteiro, ele faz a seguinte pergunta, ao falar de localização no espaço, alguns alunos afirmam ou perguntam sobre a terra ser plana, a segunda colocação dele, para contextualizar a pergunta, ele diz o seguinte, ao falar sobre população, a falar sobre população, vários me afirmam que não existe racismo ou que isso é oportuníssimo de alguns para aproveitar as cotas. E ele complementa, e aí sim, fazendo a pergunta mais diretamente, penso que essas perguntas vão além do caráter conteudista, como o professor deve se posicionar frente a isso, como a senhora se posiciona, e aí eu complemento a pergunta dele com a pergunta da professora Letícia. A professora Letícia diz a seguinte situação, professora, poderia estabelecer conexão entre seus pensamentos e métodos com os de Freire, o sentido de compreender a geografia como instrumento de emancipação e melhor integração e interação com o mundo? Então, vamos um de cada vez aqui, né? Essa é a Letícia, né? Sim. Então, Rálison, Rálison, essa pergunta, antes, vamos falar assim, antes, durante e depois da pandemia, antes da pandemia, essa pergunta já aparecia em muitos casos, assim, por exemplo, estou dando aula, no estágio, e aí o aluno se depara com uma situação complicada. Por exemplo, você vai se lembrar, antes de ter essa conversa hoje, por exemplo, de terra ser plana, né? A terra plana do terraplanismo, etc. Mas antes disso, nós tínhamos uma discussão que era o criacionismo e o evolucionismo, que sempre o aluno ou o pai do aluno trazia como uma questão de crença, né? Segundo, a crença deles não dava para dizer que havia um evolucionismo, etc. E você me pergunta como encarar isso. Primeiro, encarar isso como algo natural. As divergências existem nas escolas, como existem em qualquer lugar. Como um direito, as pessoas têm o direito de respeitosamente emitir sua opinião, assim como você, os alunos também têm o direito. então, partindo desse suposto, assim, você compreender que essa é uma situação previsível, né? Agora, por outro lado, os temas polêmicos sempre são embaraçosos. Então, eu encaro como um tema embaraçoso. Eu prefiro não entrar na polêmica. Eu fujo dela, né? Eu fujo dela. Por quê? Porque o professor se expõe o tempo todo. Ele é um ser que está o tempo todo assim, de peito aberto e de cara exposta. Essa é a nossa característica. Não trabalhamos atrás de um balcão ou de um tablado ou de uma cortina. E nós trabalhamos o tempo todo falando o que nós pensamos sobre as coisas. Então, é claro, tudo que nós pensamos está exposto. Nós não vamos, eu encaro também assim, não dá para ser falso, não dá para ser desonesto, não é bom, não é correto eu para agradar um aluno dizer uma coisa que eu não penso, de forma diferente, não concordo com isso. no entanto, eu não posso colocar o que eu penso de forma categórica e desqualificar a opinião do outro. Então, sempre que eu posso, por exemplo, vai discutir sobre o aborto, vai discutir sobre o evolucionismo, sobre terra plana, sobre racismo, sobre feminismo, e tem muitos, muitos assuntos que acabam tendo a ver, estou discutindo população, o menino vem, professora, você vai a favor do aborto? Eu acho que eu já me fizeram algumas perguntas que eu tive que, como eu lido com adulto, há muitos, eu só lido com adulto, é mais fácil você dizer, olha, é o seguinte, esse assunto é assim, assado, e você, eu nunca digo se eu sou a favor e quando eu sou contra, eu não faço isso, mas eu tento ponderar, eu tento dizer que há posições e que eu aceito todas as posições, que a gente tem que respeitar, enfim, eu acho que tem que ter tranquilidade, procurar se sair da polêmica, para não, quando eu digo sair da polêmica, é não ficar batendo pouca, né, no linguajar nosso comum também, assim, não ficar com ping-pong com o aluno, o aluno fala, ah, mais isso, aí eu falo, ah, mais isso, ah, mais isso, mais isso, acho que esse não é uma boa postura, se o pai, se o pai de aluno vem para falar que você está ensinando, você tem que tomar muito cuidado com o assunto polêmico para dizer, assim, essa é a visão da geografia, é a visão que a geografia está trazendo, a ciência geográfica, mas há outras concepções, e aí, como isso fica, fica exposto, não necessariamente gravados, mas isso é o que está exposto, você vai colocar nesse mesmo contexto para um pai de aluno, por exemplo, que vem questionar por que você está defendendo as cotas, por que você defende as cotas, bom, eu defendo como pessoalmente, mas eu entendo que há argumentos que poderiam ser questionados, etc, e tal, enfim, porque você não pode, ali não é o lugar da militância, não é a defesa de um projeto, a escola é a defesa do projeto, do grupo, de todos os cidadãos, que estão ali, e é a construção de um projeto, de que homem ele quer ser, que ser humano cada um ali quer ser, então ele vai escolher em que acreditar, e você, por mais que doa, às vezes, você vai ter que respeitar, então é isso, não desqualificar, não bater boca, não ficar entrando na polêmica, mas não esconder o que você pensa, se a coisa chega ao ponto de você ter que dizer, dizer com tranquilidade que a sua opinião pessoal, baseado na ciência, baseado na sua posição política, até, ok. Agora, eu me demoro muito com as respostas, né? Como estabelecer conexão com Paulo Freire? Eu acho que, assim, em primeiro lugar que somos de uma, somos, a sinal que eu estou amigualando com o Freire, a posição que eu adoto, né? Está no mesmo lado, vamos dizer, de uma matriz de educação que é progressista, é a primeira coisa, que pensa que a escola e a educação é importante para o desenvolvimento da sociedade, acho que é a primeira coisa. Por quê? Porque é importante para o desenvolvimento do homem, né? Essa é uma, é um ponto de conexão. Um outro ponto é que ele acredita, e eu acredito muito, que a função da escola é exatamente contribuir para essa humanização do homem. É que o homem se entenda como homem, que ele se entenda como ser humano que tem valores, que tem projetos, e que esses projetos o distanciam da visão, da dimensão mais intuitiva e fisiológica, vamos dizer, de comportamentos e tal. Então, é uma visão, é uma função de tornar o homem que pensa, por isso que eu falo em pensamento, um homem que pensa amplamente a vida, um sujeito que pensa amplamente a vida. mais duas questões do Paulo Freire, assim, uma que o ser humano é inacabado, então, a cada dia ele está em construção, e ele vai se construindo, então é um ser inacabado, eu acredito muito que nós lidamos com esse sujeito que é inacabado, que está em evolução, e que tem que fazer sentido para ele o que nós estamos ensinando, e que tem que ter uma ligação com a vida cotidiana dele. Então, o conteúdo, você tem que buscar, construir vínculos com aquilo que ele vive, porque senão ele não vai, mesmo que indiretamente, mesmo que seja, aí os artifícios são vários, o que eu, talvez, eu diria assim, a minha diferença, bom, porque é diferente mesmo, mas algumas, assim, daquele Paulo Freire, o mais clássico, que foi mais assimilado por nós, de um não diretivismo na educação, o conteúdo não é importante, é consciência crítica, não é por aí, eu defendo muito o conteúdo, mas o próprio Paulo Freire, ao longo da sua produção, ele também entendeu que o conteúdo era importante, um conteúdo sistematizado, agora, a relação professor-aluno também é uma discordância que eu tenho, eu não gosto de dizer o professor e aluno, eles estão, há uma horizontalidade, eu acho que não, eu acho que como sujeitos, sim, porque eu, como eu digo, eu estou em constante construção, eu aprendo com o meu aluno, com certeza, e o aluno me ensina, com certeza, mas não é para isso que eu sou contratada, eu não sou contratada para aprender, eu acho que na escola, nas minhas relações com as pessoas, de um modo geral, há reciprocidade, há horizontalidade, eu respeito, há um respeito mútuo do direito de ser sujeitos, né, mas na escola, o meu contrato, por isso que eu digo, a minha preocupação é com o aluno, e eu, como professora, eu tenho uma preocupação de mediar, eu tenho um trabalho a fazer, e esse trabalho tem que ser realizado, e a minha autoridade vem daí, porque eu, foi reconhecida a mim essa competência de realizar esse trabalho, então eu não vejo, assim, uma horizontalidade, embora possa relativizar muita coisa também do que ele disse, pelo momento, pelo contexto do que ele disse, mas acho que há muita convergência, de fato. Professora Lana, nós temos mais perguntas, mas antes eu gostaria de deixar registrado aqui a equipe de apoio que está me apoiando na condução dessas perguntas, a professora Lurian, o professor João Rafael e o professor Francisco, a Lurian e o João Rafael, representantes do corpo dissente do PPGGEL, e o Francisco, que foi o nosso último colega a defender a dissertação e está nos apoiando aqui nos mastidores com as perguntas, orientando, me ajudando aqui a localizar as perguntas. E, nesse momento, temos mais duas perguntas, temos várias perguntas, eu vou encaminhar mais duas. Professor Raimundo Wilson, que é do nosso colegiado, professora Lana, como você enfatizou a geografia, possibilita a forma original de pensar reflexivamente? Quais as estratégias que devemos colocar em prática para a sociedade entender a importância da geografia? Só repetindo, quais as estratégias que devemos colocar em prática para a sociedade entender a importância da geografia? A segunda pergunta desse bloco é da professora Gildênia, da nossa turma nova, seja bem-vinda. A professora Gildênia diz o seguinte, de que forma podemos incluir conteúdos cotidianos dos alunos, visto que no ensino médio os livros didáticos estão estruturados por grande área do conhecimento e também voltados para o Enem? Daqui a pouco teremos mais outras perguntas aqui. Tá. Então, quais estratégias? Eu penso assim, a gente tem pensado muito na universidade, uma importância, uma boa estratégia é os trabalhos de extensão universitária. Então, se eu pensar do ponto de vista meu, do Lemilde e de outros colegas aí que talvez estejam presentes ou de qualquer maneira, é importante que a universidade, nós, os cursos da pós-graduação, inclusive, não é à toa que a própria CAPES valoriza hoje trabalhos de extensão, de divulgação, eu acho que esse é um caminho, é uma estratégia, fazer um trabalho de extensão, fazer trabalhos que apresentem os resultados científicos para a comunidade em geral. Então, se é uma produção do conhecimento geográfico a respeito de uma base hidrográfica, esse conhecimento precisa, de alguma maneira, ser trabalhado, ser divulgado, ser feito oficinas, alguma coisa, nos bairros que estão próximos àquela base hidrográfica, por exemplo, mostrando que é feito por um grupo de geógrafos ou na perspectiva geográfica. um outro é, no caso do ensino mesmo, fazer trabalhos colaborativos universidade e escola, porque aí você leva para a escola o conhecimento científico que é produzido na universidade e que interessa a cada um dos alunos lá na escola. Agora, seria uma estratégia muito interessante que a gente fizesse projetos que extrapolem a geografia para poder, assim, a disciplina geografia na escola, para poder envolver mais professores, né, e envolver pais de alunos também. Porque aí você envolve toda a comunidade da escola, por exemplo, um projeto também com um problema, com alguma alguma especificidade da escola, né, do entorno da escola, então um trabalho que seja feito e realizado nessa escola e não necessariamente por pessoas que trabalham só com pesquisa no ensino da geografia, mas com pesquisas de solo, pesquisas de clima, pessoas que trabalham nessa área, pesquisa de trânsito, depende do problema no entorno da escola, por exemplo. Mas à medida em que eu levo esses cientistas, né, que trabalham com a geografia, defendem o conhecimento geográfico, tem argumentos para dizer, não só teoricamente, mas mostram, o argumento é o produto do trabalho que ele fez sobre clima, sobre cartografia, sobre, enfim, qualquer um desses assuntos, solo, relevo, o que for sobre política urbana, sobre planejamento urbano, definições de ocupação, né, urbana e tal. dando exemplos, né, esse material que é levado já é o produto que mostra a importância, se tem bons resultados, se está próximo da realidade, se trabalha com coisa que interfere na realidade, aí você encontra uma relevância na geografia. e, portanto, essa estratégia de extrapolar a geografia, extrapolar no sentido de divulgar o conhecimento geográfico para mais gente, né, para gente que não trabalha com a geografia, porque o grande limitador, talvez, dessa concepção de que a geografia é importante desde os primeiros anos até o final da escolarização, porque é uma dimensão importante da realidade, ela é, às vezes, restrita, porque as pessoas não veem, claro, vocês sabem muito bem, português, matemática e ciências é o que importa, mas por quê? Porque isso está mais claro, isso já foi muito divulgado e está meio consolidado, isso é o importante, mas se eu trabalho junto com a professora de português para mostrar que a leitura de uma história tem a ver com a geografia, a leitura de uma história, uma história qualquer, um romance, uma história romanceada, tem a ver com a geografia e a geografia ajuda a entender o sentido daquela história, o significado, o contexto da história, daquele conto, daquele romance que está sendo lido, você já articula e mostra quais são os aspectos que a geografia trabalha, porque ainda fica muito na cabeça na representação das pessoas, que geografia trabalha com localizações e dados, e isso vamos combinar, vamos dizer, que não é o mais importante mesmo, porque isso está disponível em qualquer site que você coloca, coloca uma cidade, você já sabe onde ela fica e alguns dados sobre ela já é suficiente, se isso for geografia não tem relevância, então mostrar que tem mais do que isso ajuda, não é um processo fácil, eu acho que nós já temos isso caminhado, Raimundo, eu não vejo isso como algo partindo do zero, não, acho que muita gente já compreende isso, agora, socialmente, talvez os geógrafos sejam mais, precisem ser mais proativos, mais assertivos na sua, nos seus posicionamentos e na sua contribuição aos problemas que acontecem na sociedade, a gente vê muito, isso eu estou dizendo na mídia, que seria um outro caminho, nós vemos muito economista, geólogo, climatólogo, sociólogo, falando dos problemas que acometem a cidade, por exemplo, ou desmatamento, etc., e não vemos um geógrafo indo para colocar qual é a visão que a geografia tem daquele problema, né, então parece que a geografia não lida com isso, e, no entanto, temos muita contribuição a dar a respeito desses problemas que nós sofremos, né, perdão, Raimundo, mas eu tenho que responder ainda da Gildênia, como incluir conhecimento cotidiano dos alunos, eu entendo, assim, o ensino médio, principalmente quando começa a ficar aquela coisa do o Enem, é que é o importante, né, eu tenho que ensinar aquilo que pede no Enem, agora, eu tenho uma hipótese, né, que a gente até discute no nosso grupo, assim, essa hipótese, que não é só, não é minha, na verdade, né, de quem estuda Enem, que as provas do Enem podem ser, inclusive, melhor realizadas, tem melhor desempenho quando, quando o aluno aprende a pensar geograficamente dessa forma como nós estamos colocando, porque ele, ele consegue resolver muitas questões pelos conceitos, pela capacidade de raciocínio que ele tem, de fazer conexões, de trabalhar as escalas, né, então, se ele consegue fazer isso de uma forma mais competente no geral, ele vai conseguir o Enem. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Problematizando e trazendo o conteúdo que ele já sabe, ele, o aluno do ensino médio, mais do que nunca, não é o conhecimento cotidiano fora da escola, é o conhecimento que ele já traz, porque o conhecimento cotidiano dele já é de ensino fundamental, ele já tem conhecimento científico bastante, algumas coisas bastante estruturadas já, então, ele pode trazer no debate, na conversa, na problematização, aí você vai dizer, ah, mas não tem tempo, bom, você tem que ter argumento para dizer na gestão da escola que é importante em alguns momentos ter o debate, porque é no debate que ele vai formular, é no debate que ele vai se colocar para fazer assim, sínteses do que ele acredita, e isso vai ser importante na redação do Enem, vai ser importante na interpretação das questões, muito mais do que o conhecimento específico daquele assunto, né, então, assim, é difícil mesmo, eu entendo a sua pergunta, que muitas vezes a escola não dá essa liberdade, porque está muito diretamente ligada à programação prescrita, né, aí, infelizmente, é a nossa luta, né, de ter argumento para dizer para a direção, para o gestor, para o coordenador, não, eu, pelo menos um semestre, um bimestre, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, o resto eu vou fazer, preparar para o Enem decorando prova, fazendo simulado, né. Bom, professora Lana, e a gente vai para o último bloco, né, dessa vez eu vou colocar as três últimas perguntas, e em seguida a gente falar o fechamento da aula. Então, a próxima pergunta com o professor José Soares Fernandes Neto, da nossa turma nova, como você analisa a importância dos conceitos geográficos do ensino atual dentro de um cenário inclusivo e tecnológico, visto que os mesmos ficam um tempo esquecido, ficaram um tempo esquecidos nos meios didáticos? A próxima pergunta é do professor Sebastião Ribeiro, ele faz a seguinte colocação, como ser profissional pesquisador que questione o currículo quando este aspecto, que é uma atribuição filosófica que é dada como anticientista por muitos, para ensinar a pensar, é preciso saber pensar? E a terceira pergunta, da professora Elisângela Fé, qual o papel de fato da geografia nas ciências humanas no novo ensino médio? Uma vez, que ficou desvalorizada nos currículos? Elisângela, né? É isso, Elisângela Fé. Então, essas três perguntas, a gente finaliza os blocos de perguntas e daqui a pouquinho voltaremos para as conclusões. Tá certo. Bom, vamos ver se eu entendi essa primeira questão, os conceitos geográficos no cenário inclusive tecnológico. Eu não vejo o que altera o lugar dos conceitos no contexto, ele não altera. Por quê? Porque ele faz parte de uma estrutura de pensamento. Por exemplo, paisagem. Então, vou falar um conceito, para pensar um conceito bem elementar e estruturante do pensamento geográfico. a paisagem. É evidente que no ensino com muita tecnologia ou no ensino remoto até, eu tenho que trabalhar com o conceito mediado por essas tecnologias. Eu não vou trabalhar o conceito diretamente e somente pela minha pela minha verbalização, pela possibilidade de que eu fale alguma coisa, que eu faça a pergunta que o aluno faça ou que eu faça aquilo que é muito caro ao nosso trabalho, que é o trabalho de campo. Eu não posso mostrar uma paisagem e levar o aluno a observar a paisagem no ensino, por exemplo, mediado por tecnologia, se eu não estou com ele para sair no campo. Como é que eu faço um trabalho de campo? Bom, tem trabalho de campo virtual, nós podemos fazer um trabalho de campo. É possível exatamente usar a tecnologia a favor desse conceito. Eu vejo se a paisagem, se aquilo que tem de fundamental na paisagem é a dimensão formal dessa realidade é o arranjo das coisas que estão na realidade, dos objetos, e sabendo que esses objetos revelam um movimento, uma ação que me explicaria melhor a espacialidade do fenômeno, vamos dizer, então eu posso, sim, eu posso, com a tecnologia, trabalhar essa dimensão formal, eu posso trabalhar com uma paisagem indiretamente, e mostrando para ele, por exemplo, uma foto de uma encosta, de uma nascente, uma foto de um perfil de solo, uma foto de uma erosão, é claro que não é a mesma coisa, eu chegar no lugar que tem a erosão e eu trabalhar ali, mas eu posso fazer indiretamente, e eu, e essa, esse primeiro contato, essa, quase que uma porta de entrada, eu preciso compreender, por que que ela é um conceito, por que que eu preciso entender a paisagem como um conceito, por que ela, esse conceito, paisagem, é uma ferramenta que me permite olhar as coisas como paisagem, eu olhar entendendo que tem uma razão de ser para aquele arranjo, para aquelas coisas estarem daquele lugar, por que que estão daquele jeito, por que que está daquele jeito, por que que o buraco veio desse lado, por que que o buraco da erosão está sendo feito mais do lado de lá do que do lado de cá, por que que nesse lugar teve erosão e não mais lá na frente, quando eu começo a fazer perguntas, eu estou indo para o pensamento geográfico, para que eu possa compreender a explicação das localizações, mas a paisagem me dá essa dimensão de que as coisas não estão de graça do jeito que elas estão, a forma das coisas tem uma razão de ser, então a paisagem expressa um conjunto de outras coisas, se eu vejo uma praça, por exemplo, que que não tem uma árvore, isso expressa uma concepção de praça, expressa uma concepção de gestão urbana, expressa uma política urbana, expressa também um modo de vida urbano que permite aquela praça, enfim, só de eu ver, eu tenho que entender que aquela, que aquilo é um conceito, né, eu não posso apenas olhar, quando eu penso em paisagem de qualquer maneira, do jeito que eu estou falando agora, mudando de paisagem para lá e para cá, eu só posso fazer isso porque eu tenho um conceito que não se prende a nenhum objeto, o conceito de paisagem é uma abstração que eu faço, aquele arranjo que mostra as coisas nos seus indivíduos lugares e as formas das coisas e como estão localizadas e como é que aquilo produz um ambiente, né, porque aí também é o movimento, enfim, a dimensão mais aparente, isso me ajuda, eu posso fazer isso com o tecnológico, né, no cenário inclusivo, eu posso trabalhar com a imaginação, né, por exemplo, com aqueles que não não enxergam, né, é um desafio, como trabalhar o conceito de paisagem para quem não enxerga, se é uma dimensão que a nossa vista alcança, por exemplo, em primeiro lugar, bom, porque tem outros órgãos do sentido, se a paisagem é a apreensão que eu faço de uma área pela sua, pelos seus órgãos de sentido, então, quem não enxerga apreende a paisagem com outros sentidos, mas o conceito está ali, né, o conceito está ali, é a forma como as coisas estão dispostas, dependendo de como eu posso me acercar dessa paisagem, né, mas é um desafio de fato, né, como ser um professor pesquisador quando tem uma ciência, etc, Olha, eu diria assim, Sebastião, na última pergunta sua, né, prefiro ficar nessa última, para ensinar a pensar e preciso aprender a pensar, claro, eu não ensino o que eu não sei, então, a primeira coisa importante é que tudo que eu estou falando aqui, vocês estejam absolutamente convencidos, né, de que não é uma questão agora mesmo, Raimundo, né, perguntou qual estratégia eu uso para tornar a geografia, para as pessoas saberem que a geografia é importante, não é a estratégia, em primeiro lugar, é a gente ter convicção de que a geografia é importante, a gente ter argumento de que a geografia é importante, depois eu posso dizer para os outros que ela é importante, mas se eu mesmo estiver convencida, eu não vou saber convencer, então, e como é que eu vou me convencer disso? Porque pela geografia eu consigo enxergar muita coisa no mundo, de uma maneira especializada, vamos dizer, eu enxergo dimensões, quantas vezes você escuta, conversa com um colega, às vezes de outra área, aí você vai falar sobre território, sobre essa discussão que eu estava fazendo da paisagem, ou se eu falo do território, ou eu tiro alguma conclusão de um fato que está acontecendo e ele fala assim, ah, não tinha pensado nisso, por quê? Porque ele não é da geografia, ele não tem um conhecimento especializado, então, você vai além, é claro que um cidadão até o ensino médio, ele não vai virar um geógrafo, mas ele vai poder apropriar-se de alguns elementos para pensar genericamente sobre a realidade, incluindo alguns elementos. Então, sim, eu acho que para ensinar a pensar, eu tenho que aprender a pensar, eu tenho que ter essas ferramentas do pensamento, eu tenho que pensar teoricamente sobre as coisas, e não empiricamente, eu não posso analisar as coisas, pensar as coisas, apenas do ponto de vista da minha experiência, eu tenho que pensar desgarrada das experiências, e pensar teoricamente, porque é esse pensamento que é mais generalizado, e só com ele. Agora, esse debate com o currículo, com imposições, imposições da escola, etc., eu acho que aí é de cada um, e de como cada um consegue em cada contexto, acho que é uma luta sempre. Eu tenho uma convicção da importância da geografia, e eu tenho um modo de trabalhar a geografia. Meu, pessoal, estou dando um exemplo, só que existe uma responsabilidade do Estado em relação à formação das pessoas, inclusive de equidade, de trabalhar a mesma formação, de uma busca de trabalhar a mesma formação para alunos, por exemplo, que estão no ensino médio, termina o ensino médio com uma mesma base de conhecimento, supondo que essa base vai dar uma capacidade de ação do cidadão num determinado nível. Essa responsabilidade que é do Estado, que é mais geral, ela reverbera nas escolas, cada escola também tem a sua responsabilidade com todos os seus alunos, e todas elas vão partindo de crenças mais genéricas, que confluem, são democráticas ou não, autoritárias ou não, não vou discutir isso aqui agora, mas de qualquer maneira, essas referências são imposições para o nosso trabalho, imposições mais fortes ou menos fortes, mas são imposições mais genéricas, eu tenho o meu jeito de trabalhar, mas eu não posso trabalhar de forma única, cada escola trabalhar ao seu bel prazer, isso não é autonomia, autonomia é eu entender que existe uma orientação que é geral e eu trabalhar autonomamente essa orientação, trabalhando com as convicções que eu tenho dentro de um contexto democrático mais aberto, claro, né, mas também entendendo as dificuldades que nós temos. Então, dessa mesma forma, eu respondo para a Elisângela, como trabalhar a geografia com toda essa abordagem que eu estou colocando aqui, se ela no ensino médio, ela dentro de uma área, ela fica desvalorizada, eu não sei, vamos ver, vamos ver, já tentaram, essa coisa da área, né, em outros países existem as áreas, eu acho que o que garante é, o que é importante, perdão, o que é importante é garantir que esses conhecimentos relevantes, socialmente relevantes, produzidos pela geografia, sejam disponibilizados, sejam levantados pelo professor na escola, pela escola, que o aluno possa conhecer esse material que a geografia produz, né, agora, o fato de colocar em ciências humanas para além da história dos professores, quem é que vai trabalhar e tal, eu vejo que há problemas, sim, de perder o foco, perder quem é que vai trabalhar, é muito difícil mesmo um professor da história, por exemplo, trabalhar com a geografia, para nós trabalharmos com a história, eu acho que nós vamos complicando, porque não é fácil, é complexo mesmo, trabalhar uma ciência específica, na medida em que você, quando você está trabalhando nas noções, é possível você trabalhar de uma forma mais genérica com vários, vários aspectos da realidade, né, histórico, dimensões, história, geografia, etc., mas quando nós trabalhamos já no nível de aprofundamento maior, verticalizando o conhecimento, é muito mais difícil para alguém que não é especialista, e aí já tentaram fazer inclusive formação em ciências humanas, formar licenciatura em ciências humanas, também não dá certo, acaba aligeirando os conhecimentos e o professor sai sem saber direito, se ele precisa pensar geograficamente, ele tem que ser formado geograficamente, para trabalhar com a profundidade que se exige no ensino médio, então, para mim o perigo é esse, é ter gente formada com qualidade para trabalhar os conhecimentos, se ele está dentro de uma área, se ele está fora de uma área, aí vai dependendo, né, mas tudo isso é muito novo para a gente já fazer uma análise do que pode acontecer, acho que o importante é, como eu estava dizendo, manter alguns princípios, eu tento reafirmar os meus princípios, né, e estou compartilhando com vocês aqui, e cabe a vocês, assim, dizer quais são os princípios que vocês, que para vocês são incontornáveis, o que é que vocês não abrem mão em termos de convicção, e aí, trabalhar com a realidade, né, o que a realidade oferecer, fazer do limão à limonada, se possível, né? Pois é, né, professora Lana? Bom, eu havia informado na leitura anterior que a gente teria a última pergunta, pergunta, apareceu uma pergunta aqui, durante essa sua última fala, que eu acho que merece, na minha avaliação, merece uma discussão, eu vou colocar aqui rapidamente, o professor Clendison, e ele diz o seguinte, o ensino remoto deixa de ter a distância geográfica como fator limitante, havendo a possibilidade de um único professor atender em síncrono pelos polos distantes. Esse processo diminui postos de trabalho? Qual é a sua opinião, professora Lana? Bom, eu acho que a gente não pode pensar, assim, muito numa abordagem corporativa, assim, o problema é eu perder meu emprego, porque a gente tem que pensar em que que isso vai favorecer a formação do aluno, isso que eu acho que é a primeira coisa. Claro que cada um quer garantir seu emprego, mas o argumento não, ele se desfaz, porque quantos perdem seu emprego porque a função deixa de ser importante, né? Quantos perdem a função ao longo da história deixa de ter função porque ele sabia fazer uma coisa que hoje não é importante socialmente. Então, se o ensino remoto atendesse a necessidade de formação do aluno, perder posto, um professor poder trabalhar com 300 alunos de uma vez só, não era, era um problema individual de cada um dos, sei lá, dos 10 professores que perderam o emprego, mas não é um problema da escola, não é um problema do ensino e nem da formação, é um problema do mundo do trabalho, ele vai ter que se adaptar para trabalhar com outra coisa, é um problema social, não estou desmerecendo o problema de perder o posto de trabalho, mas é como eu falei, na história perde-se posto de trabalho porque eles se renovam, as profissões se renovam, porque a sociedade vai se modificando, o que eu acho é que o ensino remoto, primeiro lugar que a gente tem que fazer é que teria que distinguir assim, ensino remoto não é ensino à distância, ensino remoto é o uso de uma ferramenta para trabalhar nesse momento agora, para trabalhar numa falta, ausência de alternativa, então nós trabalhamos com essa modalidade por absoluta falta de alternativa, nós não podemos nos encontrar, mas o que está posto como modelo de uma escola é o ensino presencial, esse é o que permite, como eu falei lá no início, o contato, a troca de energia, a troca de ideias, o burburinho, enfim, esse presencial continua sendo o principal agora, você tem paralelamente o ensino à distância, o ensino à distância que ele é uma modalidade, uma alternativa aí, um ensino que não vai atender nunca toda o ensino, aí é uma outra discussão se a gente acha em que medida o ensino à distância é, tem qualidade, né, eu acho que aí tem uma discussão e tem especialistas no ensino à distância, gente que defende, que defende, mas aí tem condições para isso, em algumas condições ele funciona muito bem. Agora, no ensino remoto, para terminar a minha conversa, eu diria assim, no ensino remoto, você pode se utilizar, aproveitar, tirar vantagem, acho que é a palavra, tirar vantagem desse momento que não temos alternativa para fazer coisas como essa que hoje está sendo feita. Se nós estivéssemos presencialmente por limitações materiais, que aí é de dinheiro, de tempo de viagem, de deslocamento, etc., só poderia ter os alunos do curso e uma pessoa lá que talvez fosse outra, mais barata, vamos dizer, que chegasse mais rápido que fosse da própria cidade para fazer a aula de hoje. Mas, nesse ensino, é possível você tirar vantagem, então você pode tirar vantagem de muitas coisas, nós aprendemos a usar muitas coisas que a ferramenta nos ensina, elementos de audiovisual, plataformas, sem nem falar essas coisas, plataformas, links, etc., que os professores sabem usar. a imagem a favor da aprendizagem e no ensino remoto, nós sabemos mais hoje do que antes. Então, todo recurso vale dentro de um propósito, considerando aqueles princípios, não abrindo mão daqueles princípios, entendendo que não é o ideal, não é o melhor dos sonhos, não é o melhor dos mundos, mas é o que hoje nós precisamos fazer. Então, professora Lana, muito obrigado por essa oportunidade, vou fazer alguns agradecimentos, em seguida eu já passo a palavra para a senhora fazer o fechamento, como uma boa aula a gente precisa fazer o fechamento. Então, agradecer aqui a Lurian, ao João Rafael e ao Francisco pelo apoio fundamental na condução aqui da atividade, agradecer ao Igor, a Maria Xavier e a Lidiane lá de Goiás, que são egressos do nosso programa e em nome deles eu agradeço a todos os egressos que estão participando dessa atividade, agradecer ao colegiado do nosso programa, vários colegas estão presentes aqui na atividade, então muito obrigado à presença de todos, muito obrigado à presença do colegiado lá de Sobral e ao colegiado lá de Roraima que estão assistindo com a gente, isso é um momento muito importante, realmente a gente fica muito feliz por essa oportunidade, como eu falei em várias as colocações que são feitas aqui no chat, é um momento único de aprendizagem, uma fala como essa daqui, a importância da geografia para a contribuição, os 10 anos do PPGGL contribuindo com a educação geográfica piauiense e com a colaboração de uma referência nacional em geografia, nacional e internacional em geografia, isso é muito importante para nós, isso traz uma leitura muito importante para a nossa, a nossa, o nosso fazer pensar geograficamente, uma outra colocação também, sempre pensar no ensino de geografia tanto no âmbito da pesquisa quanto na prática docente, a gente até é de uma formação que se dizia bacharel faz pesquisa e licenciado ensina, não tem nada a ver isso, isso é completamente superado, nós da geografia, do ensino de geografia somos pesquisadores, no ensino se faz pesquisa, eu costumo discutir isso com os meus, com os meus alunos em sala de aula com a minha disciplina de formação docente, então não é essa leitura ultrapassada, nós hoje temos uma leitura, devemos ter uma leitura completamente nova, completamente atualizada, e nesse aspecto, professora Lana, eu deixo a palavra agora com a senhora, desde já, em nome do colegiado da graduação, do colegiado do mestrado e do, da equipe da graduação, em nome da professora Bartira, e meu nome pelo colegiado do mestrado, eu deixo os meus sinceros agradecimentos, e passo a palavra à senhora para fazer o fechamento da nossa aula, agradecendo esse dia 17 de março de 2021, como início do semestre letivo da nossa turma, com certeza, um começo, o começo do semestre letivo por excelência, de extrema qualidade, então muito obrigado, professora Lana, e com a senhora agora, as suas considerações finais. Ok, eu tenho só agradecer, a deferência, o convite, assim, que me faz, e as palavras tão gentis, assim, eu tenho uns bons anos aí que eu fico pesquisando, que eu me dedico a isso, é um tema e uma linha de trabalho, assim, bastante fecunda, né, que exige muito estudo, e nós estamos de fato pesquisando há um bom tempo, né, então acho que não há por que fazer essa distinção entre pesquisa e ensino. O bacharel também ensina, então eu gosto muito de dizer isso para os alunos na graduação, quando eles estão fazendo disciplinas que são comuns comigo, às vezes, e eu digo, eu às vezes falo em ensino, mas não quer dizer que ensino só interessa ao professor, porque um pesquisador de geografia especificamente de conteúdos, de algumas áreas, né, da geografia agrária, geografia humana, ele vai ter que divulgar, vai ter que ensinar para os outros aquilo que ele aprendeu, porque senão não vai resolver nada, nem que seja para uma equipe, para a equipe de trabalho dele, para o órgão que ele trabalha, ou para a comunidade com a qual ele trabalhou na pesquisa, então ele sempre terá que ter competência, capacidade de ensinar, porque a pesquisa em geografia tem que ter uma função social também, né, ela não tem só uma função técnica, que é a função de desenvolvimento da ciência, é aquilo que perguntaram, né, como fazer, mostrar que a geografia é importante para a sociedade, ela tem uma função social e cabe ao bacharel aprender como ensinar essa geografia, então eu vejo que não há dicotomia mesmo nesse caso, e eu diria assim, que o meu papel aqui, eu espero que eu tenha conseguido alguma coisa nesse sentido de animar, eu sei que nossos tempos estão sombrios, e não só pela pandemia, tem muito, muitos problemas que nós temos que enfrentar, quem trabalha com educação está num momento assim, acho que ímpar de crises, né, de dificuldades, mas eu repito, disse já durante a palestra, assim, eu gosto muito, eu acho que eu sou muito feliz com essa profissão, eu acho que é uma profissão que merece muita dedicação das pessoas, né, e tem que ser reconhecido, mas antes de qualquer coisa, nós mesmo temos que nos valorizar e reconhecer a relevância do que nós fazemos, então eu espero que alguma coisa eu tenha contribuído nesse sentido, que tenha dado ânimo para os novos pós-graduandos para fazer suas pesquisas, entendendo isso que eu estou colocando de função social dessa sua pesquisa, você não está fazendo a pesquisa para você, só para você ter um título, mas você está fazendo algo que é relevante para a sociedade e você precisa aprender como tornar esse conhecimento acessível a essa sociedade e nesse sentido algumas reflexões sobre educação e ensino são pertinentes, né, e para aqueles que lidam com o ensino, com pesquisa no ensino, também espero ter os animado um pouco pela minha animação, eu sou muito animada com essa área e com essa atividade, gosto muito, então eu acho que eu passo um pouco desse, não é um otimismo cego, ingênuo, mas um otimismo de quem busca um sentido na vida e que quer trabalhar, ser profissional com esse sentido, né, e no mais desejo um bom ano, agradeço aos que me ouviram, os queridos colegas todos aí que estão assistindo, que já foram embora, porque o tempo já urge, e um grande abraço a você, Lenilde, mais uma vez, muito obrigada, aos colegas do programa, muito obrigada por ter aceitado esse, o meu nome, né, como digno de fazer essa aula inicial do curso, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde agora de trabalho para vocês. Então, professora Lana, nosso muito obrigado, e aqui com essa frase do professor Francisco, colocou aqui e veio fechar exatamente essa colocação, nosso programa PPG já são 10 anos, então nós estamos numa luta, numa batalha, numa trajetória de fazer o nosso melhor pela geografia piauiense. Embora ele tenha escrito eu pela frente do programa, claro, alguém tem que ficar à frente do programa, mas foi um momento muito difícil. A gente fez um planejamento de gestão e o planejamento de gestão não pôde ser executado, muita coisa que a gente havia apenas planejado, pensado, não foi possível, são muitas dificuldades, tivemos que ter um planejamento, tínhamos um planejamento de execução e esse planejamento teve que ser refeito para o trabalho de home office e para o trabalho remoto. Então foi muito difícil, mas a nossa contribuição, eu só estou na condição de coordenador, mas a nossa contribuição enquanto programa foi o melhor que a gente pôde fazer e como eu falei, gostei muito da sua fala em um momento que você falou, são momentos e esses momentos vão passar. Então como o momento vai passar, estamos, como eu fiz uma fala com a turma nova, nós estamos num momento muito complexo, muito difícil, mas o momento vai passar, vamos agradecer que nós estamos tendo essa oportunidade de assistir e participar de uma aula com a professora lá na Capocante, de uma atividade em um momento de muita dificuldade planetária, se for ser pandemia a gente pode dizer planetária, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui em homenagem a todas as vítimas que já se foram em função dessa pandemia, nós vamos fazer o nosso melhor, no sentido de fazer uma geografia, no sentido de fazer uma conscientização da importância da geografia e da importância da ciência para cada um de nós em forma de homenagem a todas essas pessoas que de alguma maneira contribuíram e hoje não podem mais contribuir porque foram retirados da vida em função da Covid-19. Então nós aqui nós temos esse compromisso, começando com essa turma nova agora de 2011 e nós enquanto profissionais, porque todos os estudantes de mestrado, eu costumo dizer, eu sempre falo, por isso que eu falei estudante agora, não são estudantes de mestrado simplesmente, são profissionais que estão em um processo de formação agora em nível de pós-graduação, por isso o termo pós-graduação está em pós-graduação porque são profissionais em um processo de formação continuada. Então nossa, como eu falei na segunda-feira e repito, é uma homenagem, é um compromisso que nós temos enquanto profissionais que graças a Deus e ao nosso compromisso em seguir todas as regras sanitárias corretas, nós estamos aqui, graças a Deus, ninguém pegou covid, pelo menos nesse momento eu não estou sabendo, o grupo está aqui, mas quem pegou está se cuidando e nós estamos fazendo a nossa parte. Sempre falo que a geografia tem um papel muito importante, desde quando eu trabalhava na geografia da saúde, tem um papel muito importante, nós sabemos como se prevenir disso, nós devemos saber como se prevenir disso, porque a pandemia é uma das coisas que ela mais se aproveita, por isso que eu digo que o vírus ele é muito oportunista, ele é caroneiro, a gente não pode dar carona ao SARS-CoV-2, a gente tem que estar, tem que estudar, temos que estar prevenidos e a gente não dar carona ao coronavírus na leitura da dinâmica do espaço geográfico, da nossa movimentação enquanto população no espaço geográfico. Então, a nossa homenagem e nessa nossa homenagem a gente resolveu iniciar a nossa aula e aí, desde já, a professora Alana Cavalcante, mais uma vez, o nosso agradecimento por aceitar o nosso convite, nosso muito obrigado, foi realmente uma contribuição enorme, eu diria que não dá para a gente definir o tamanho da contribuição, tão grande ela foi, mas nós vamos aproveitar toda essa contribuição e fazer uma referência a partir desse início de ano, abrindo o nosso próximo quadriênio 21-24 e a nossa próxima década do nosso programa 2011, 2021, 2031, tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos, a equipe que me ajudou, a todos os professores, a todas as pessoas que estão assistindo ao nosso canal, é só fazer um marketing agora, acesse o nosso canal, curta o nosso canal e se inscreva no nosso canal, porque esse vídeo ficará gravado, está gravando e ficará gravado no nosso canal à disposição de todos. Então, professora Lana, meus sinceros agradecimentos em nome do colegiado do programa e muito obrigado. Gostaria de falar mais alguma coisa, professora Lana? Não, não, tá tudo bem, muito obrigada, só isso. Então, gente, um bom dia, muito obrigado. 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 Obrigado.